Oi vô, o que que foi que você falou? O que que foi que você falou? Você não tá me entendendo? Eu te pergunto, eu te pergunto, onde você foi hoje? Fala arte pra me escutar. Hoje eu fui para Araraquara buscar medicamentos. Buscar o quê? Medicamentos. Madeiramento? Não, medicamentos. Medicamentos. Mangiamento? Não, medicamentos. Aí eu fui também dar uma atenção pro caso da senhora Maria. Também a gente vai tentar fazer a aposentadoria dela, a esposa do senhor José Carlos. E se ficou o quê? Pessoal, vocês percebem a questão do aparelho de ouvido? Ele tá sem aparelho. Agora eu vou mostrar pra vocês ele com aparelho. Ô Lívia, pega o aparelho dele lá pra mim. A Lívia vai buscar lá. Mas que coisa. Você comeu tudo? O senhor não está me ouvindo? O que que foi? O senhor não está me ouvindo? Gente, esse aparelho aqui auditivo resolveu a vida do vovô. Esse aparelho aqui vocês podem adquirir ele lá na Cado. Aparelhos auditivos em Ribeirão Preto. Olha o filme aqui, fica vendo a diferença agora. Olha que legal. Olha. E o legal é que essa pecinha aqui, ela foi feita de acordo com o molde. Tamanho. Da orelha do vovô. Oi? Tamanho da orelha do vovô. Isso, foi tirado o molde da orelha do vovô. Então ela encaixa perfeitamente de acordo com a orelha do vovô. E como que essa gente arrancou toda essa coaxinha de minhocas? Está vendo? Ele está zoando ainda. Agora vamos conversar com ele. Arrancou um saco com 60 quilos de minhocas. É o aparelho da Unitron. Aparelho da Unitron. Essa aqui é a caixinha de carregar ele. 60 quilos. Ele não precisa de bateria. Mas ele quer fazer o que com essas minhocas? Ele pescar. Ele não precisa de bateria. Ele fica carregando aqui. O mais legal disso tudo é isso. Mas vamos conversar com ele agora. Vovô. Você está me ouvindo? Hoje eu fui para Araraquara buscar medicamento. Não mandiocamento. Mas não mandiocamento. Porque era mandiocamento. Eu falei que era medicamento. Você falou mandiocamento. Não. Não. Vovô. Eu tinha um saco de 60 quilos de mandiocas. Não, não. Olha. É pesado, Lila. Eu fui buscar medicamento. Então. Agora que você está falando que é medicamento. Porque antes. Você falou para mim. Você foi buscar maniocamento. Agora, pessoal. Imagina. A minha avó. A luta que foi a vida toda. Tentando se comunicar com o meu avô. E o meu avô. Fazendo as piadinhas. Com o que minha avó falava. Porque ele não entende. Ele não entende muito bem. Ele tem que gostar do cara da gente. Olha lá. Comer na janta? É. Não. Não. Comer na Páscoa. Mas não é. Comer na Páscoa. Mas 60 quilos é muita mandioca. Avestruz. Avestruz. Fala para ele, vó. Minhoca. Avestruz. Avestruz, rapaz. Isso. Agora você imagina. Agora minha mãe mandioca. Minhoca. Tá vendo? Minhoca. Primeiro ele falou assim. Você foi lá buscar madeiramento? Falei medicamento. Aí, ó. Faltou? O que? Avestruz. Ele falou mandioca mesmo. Vó. E depois que eu peguei o medicamento, eu fui buscar alguns documentos para a gente também dar entrada na aposentadoria da Maria, a esposa do senhor José Carlos. A esposa do senhor José Carlos. A gente vai tentar dar entrada na aposentadoria dela também, para ajudar ela. Então, hoje eu fui lá e resolvi várias coisas. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou. Vovô, é bom ouvir? É lógico que é bom ouvir. Mas não ouvi bandaieira. Como assim bandaieira? É porque aquela hora você me falou que você foi comprar uma minhoca. Minhoca. Comprar minhoca? E aí você comprou 60 quilos de minhoca. Eu falei, para que tanta minhoca desse jeito? Você falou que você ia pescar no lago e ali tem peixe que goia, que goia uma minhoca velhoca. Minhoca de 30, 40 quilos e come numa bocada só. 40 anos esse velho dando uma risadinha de sua cara, hein, Dona Elza? Vovó. Agora você vai tratar da família inteira de José Carlos. Consegue? Consegue. O José Carlos e o que será apresentadoria? Não, a nova lei saiu e permite que duas pessoas por família recebam o benefício assistencial. Agora duas pessoas por família. Olha o leitinho do vô, cheio de proteína boa. Vitamina nós aqui. Vitamina boa. Nós aqui. Isso. E eu não chego. Então, mas por causa de que apresenta o benefício lá. Vovó, deixa eu te falar um negocinho, só um dano de assunto. Mas você, você sentiu diferença depois que o vô colocou o aparelho assim na comunicação? Ficou mais fácil? Ficou, lógico, porque ele escuta melhor, né? Ele escuta melhor. Mas quando ele... Tira o aparelho. Aí ele fica fazendo essa cara da gente. Ah, ele faz piadinha. Eu tô fazendo isso. Você vai junto? É, voou. Meu vô, para maracangalha. Como você que ela sabe pescar? Bom, ela aprende, né? Meu vô, para maracangalha. Diz que vão ficar lá quinzidinho. Aprende a pescar. Pessoal, tá vendo, ó, como melhorou a comunicação? Deixa eu dar um recado para vocês. Esse mês, a cada aparelhos auditivos de Ribeirão Preto lançou uma parceria com a gente. Pessoal que viu os nossos vídeos e procurar eles, eu vou até deixar o contato deles aqui embaixo, o Instagram deles, também o contato de telefone deles. Pessoal lá de Ribeirão Preto, a cada aparelhos auditivos. Quem entrar em contato com eles e falar, ó, eu conheci através do vovô Anésio, vai ganhar um super desconto. Um super desconto mesmo. Isso é especial para vocês. E assim, gente, eles deram um aparelho para a gente desde agosto do ano passado e nunca cobraram nada, nunca pediram nada, 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 nada. E é importante a gente saber o quanto bom é ouvir, principalmente os idosos. Então fica a dica aí para quem quer fazer o vovô, a vovó voltar a ouvir, alguém da família que esteja precisando, lá na Cado você tem toda a avaliação completa, avaliação completa, você tem lá com os médicos, tem as fonoaudiólogas lá e lá tem os aparelhos. Esse aparelho do vovô atende ligação de celular, pega Bluetooth e se conecta com a televisão. É incrível esse aparelho do vovô. Só que assim, ele não usa, né? Ele não usa porque ele já está velho, acaba que nem usando, aprender ligação, nada. Mas às vezes a gente precisa fazer uma videochamada através da telemedicina, fazer uma videochamada, colocar o vovô para falar com o médico, o vovô fala. A gente conecta a ligação via Bluetooth no aparelho e ele consegue entender o médico do outro lado. Sabe? É muito legal isso, muito bacana. Então fica a dica aí para quem quiser adquirir o aparelho auditivo. Quem quiser adquirir o aparelho auditivo, é na Cado, o aparelho auditivo lá de Ribeirão Preto. Olha aqui, eu vou mexer no leite dele. Não mexe aqui, senhor. Desculpa. É para as vitaminas mexerem do fundo, para não ficar tudo lá embaixo. Ei, Lívia, você dá risada, né, Lívia? Você tem que saber, você tem que ver o tanto que eu estou apanhando o timamem do voanésia. É isso aí, gente. Vem aí, tá fogo hoje. É isso aí.